Bom, o calefator ligado agora, dá pra dar uma espiada, olha só, tá ligado, tá tudo instalado. Isso aí daí, Fib? Ah, Fib, vamos ver agora qual que vai ser o efeito, vamos ver se vai sair fumaça, se o fogo vai pegar fácil. Vou testando e vou depois colocando a sequência da experiência com o calefator. Bom, terminada a instalação então, o calefator funcionando, já tá quentinho aqui em volta e agora na sequência eu vou colocando o restante dos vídeos da instalação. Falou, valeu, obrigado. Bom, então vamos lá. O calefator chegou, só que ele não chega completo. Ele vem o calefator, algumas peças juntas, vem dois canos, mais dois, são três metros, mais a boca de canhão lá de fora. Aí eu precisei, claro, fazer o furo lá no forro, lá em cima, ó, tá? E aí eu vou precisar de um pedaço mais de cano, que eu comprei numa agropecuária. Duas curvas de 45, que é pra não estrangular a fumaça. E essa peça aqui é importantíssima, olha só. Essa peça um funileiro vai cobrar mais de 200 reais. Eu comprei numa agropecuária por 40, 50 reais. E ela acompanha o formato da telha, que a minha telha é de barro. Então eu sugiro que, quando comprar na loja, já compra essa peça aqui numa agropecuária, numa ferragem, por exemplo. O fundo, ele é de latão. Eu vi em outros vídeos do YouTube que o fundo era de latão. Então ele vem revestido em toda a lateral e em cima, que eles chamam de templador. Aí eu fui também numa loja de material de construção e comprei quatro refratáriozinhos, que eles chamam de meio tijolo refratário. Eu vou serrar ele bem do tamanho certo e vou botar embaixo pra proteger a lata do calefator. Vou botar o refratário pra ele ficar do tamanhinho do fundo do calefator. Terminando a instalação interna, eu vou colocar um tijolo refratário. Ali, tá? E mais, esses aqui eu tirei um pedacinho, como eu mostrei ali, cerrando, da pontinha de cadão. Ali, vamos ver. E agora, então, ele vai ficar todo ele revestido, como vocês podem ver. Todo ele revestido, em cima e embaixo, todas as paredes e o fundo que é de latão. Agora eu vou pra instalação dos canos, eu já furei lá em cima, agora eu vou fazer a instalação do cano pra tentar ligar daqui a pouco. Agora aqui, então, instalando a peça, colocando aqui a chaminé, aqui no telhado, telhado aberto, pra botar a saída. A telha fica, então, com essa aparência aqui, ó, coberta. Essa aqui é a que substitui uma telha, não é? Uma sai, pra botar a chaminé eu vou botar agora. Eu também achei que ele ficava um pouco baixo, aí eu fiz um pezinho dele com madeira de pallet. Peguei os quadradões, aqueles que vão embaixo do pallet, fiz um pezinho pra ele ficar mais reservado do chão e um pouquinho mais alto, que fica mais prático de colocar, limpar e tirar lenha. Bom, então, calefator ligado, instalação concluída, calor interessante, já tá aquecendo a casa toda. Muito interessante o funcionamento, nenhuma fumaça, nenhum cheiro e já tem um aquecimento muito legal. Até agora dá pra dizer que tá funcionando 100%. E aí E aí E aí